Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer o seu vídeo de TikTok, viralizar, espero que gostem. Bom gente, vai sair um vídeo de especial dos nossos 40 inscritos que vai ser disponibilizando o Gboard. Eu não consegui fazer coisa melhor, mas enfim gente, espero que vocês entendam porque não deu certo no vídeo que eu disponibilizei e expliquei. Mas enfim, muito obrigada pelos 42 inscritos, esse vídeo aqui vai estar sendo programado para o dia 7, enfim. Enfim, bom gente, vocês, hoje eu estou mostrando pra vocês como fazer o seu vídeo de TikTok e viralizar. E a referência que eu vou estar dando é com esse vídeo, é com essa conta aqui minha do TikTok, que é uma conta soft. Ela está meio desorganizada, mas enfim gente, não deixa eu rascunho aqui, mas enfim. Ela é assim, tá vendo gente, vocês estão até percebendo que eu sou bem explopada aqui. Olha gente, 721 visualizações nesse último vídeo, 200, 200, esse aqui pegou 26, mas enfim, 200, esse aqui também pegou pouca. E esse aqui gente, que foi o meu primeiro vídeo, que pegou muitas visualizações, 592. Esse aqui eu não usei o método que eu uso, mas enfim gente, ele visualizou do mesmo jeito. Então eu espero que gostem gente. Aqui nas minhas, nos meus, na minha caixa de entrada é muitas pessoas comentando, muitas pessoas me seguindo, vocês podem estar percebendo. Antes de eu gravar esse vídeo aqui gente, antes de eu postar esse vídeo aqui no caso, eu estava com 41 seguidores gente. Eu aumentei super, eu estou com 60 agora. Então eu vou mostrar para vocês como fazer a sua conta viralizar, no caso seus vídeos. Aproveita para passar aqui, que é .charldx... Não sei pronunciar, mas é .charldx, tá bom gente? Aqui eu posto alguns outros softs, ele está me desorganizado, então eu vou organizar ele, mas enfim. Inclusive eu vou mudar aqui o símbolo, mas enfim gente. Bora lá, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse maisinho, como se fosse para você postar um vídeo normal. Bom gente, eu entrei aqui naquele maisinho, tá bom? Daí aqui vai aparecer na sua câmera. E se você quiser postar um vídeo tipo seu dançando, algum coisinho assim, você grava o vídeo normalzinho. Mas se não, você clica aqui em realizar o upload para poder pegar o vídeo, enfim. Peguei esse vídeo aqui de como... Ai meu pai. Peguei esse vídeo aqui gente, como referência, tá vendo? Ele é muito bonitinho. E enfim, você vai pegar o seu vídeo normal mesmo, gente. Pode ser qualquer vídeo, tá bom? Ele vai viralizar. Você vai clicar em avançar normalmente. O que você vai fazer aqui gente? Nessa parte aqui que muda tudo. Você vai arrastar essa parte aqui, você vai arrastar um pouquinho para baixo. E vai clicar aqui em mais opções, tá vendo gente? Nessa opçãozinha aqui, mais opções. Se você ou não aparecer, é porque seu TikTok está desatualizado. Então vai na Play Store e atualiza ele, tá vendo gente? É esse aqui. Mais opções. Quando você clicar aqui, vai aparecer essa parte aqui de conteúdo de marketing. Salva no dispositivo. Essa aqui você deixa ativada mesmo. Que é para salvar no dispositivo das outras pessoas que verem o seu vídeo, mas enfim. Você vai clicar em conteúdo de marca, gente. Você tem que clicar em conteúdo de marca. Vai te levar para uma página bem rapidinha, gente. Que aqui você vai ativar apenas uma coisa. E seu vídeo vai viralizar, gente. É muito bom, gente. Enfim. Você vai clicar aqui, tá vendo? Aqui vai aparecer essa parte aqui. Você vai clicar em cima desse negócio aqui. Bem em cima aqui daqui mesmo, gente. Para você ativar, você vai clicar. Quando você clicar aqui, você vai clicar na opção ativar. Que é ativar a alternância de conteúdo de marca. Se seu vídeo é conteúdo de marca. Ativa a alternância... Enfim, gente. Você vai clicar aqui em ativar. Quando você ativar, você pode voltar. Se você quiser vincular uma campanha, se você entender daquilo ali, você pode ativar. Bom, gente. Para esse método pegar, você tem que ter que aparecer isso aqui. Publicidade. Gente. E pronto, gente. Você pode postar. Seu vídeo vai viralizar. Você também pode, sei lá, gente. Fazer, sei lá, alguma coisa. Você pode comentar o que você quiser aqui, né. Você pode comentar, né, o que você quiser. Não sei, gente. Se você também consegue adicionar mais tags. Pera. Ai, meu pai do céu. Não queria te colocar aqui em rascunho. Enfim. Você consegue adicionar o mesmo tag. Se você adicionar essa parte aqui. Publicidade. Todas vezes, gente. Seu vídeo vai bombar muito. Quanto mais você adicionar essa parte aqui. Mais... É... Seu vídeo viraliza. Publicidade. Você também consegue marcar as pessoas. Você consegue adicionar aqui os vídeos, né. Seus vídeos. Enfim, gente. Ó. É tudo bonitinho. E aqui você pode ativar essas opções aqui. Porque vai estar tudo estivadinho. Você consegue fazer tudo. Gente, isso aqui funciona super. Daí você clica aqui em publicar. E vai estar publicando, gente. É muito bom isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vou colocar aqui uns rascunhos. E seu vídeo, gente. Vai viralizar. Como você pode estar percebendo. Eu venho utilizando esse método, gente. A partir desse vídeo aqui. Se eu não me engano, gente. Foi a partir desse conteúdo aqui. Que eu coloquei publicidade. Eu só coloquei publicidade. Eu te coloquei uma estrelinha, gente. E assim. Ele bombou, gente. Olha só. 266 visualizações. Aí pegou essa parte. Esse vídeo aqui que eu adicionei. Ele não bombou muito. Porque, tipo. Se eu adicionei uma tag mesmo. Mas, enfim. E também o conteúdo não é muito, assim. Sabe? Aquela coisa. Mas, enfim, gente. Olha só. Esse aqui, gente. Eu coloquei publicidade duas vezes. Duas vezes. Eu coloquei. Olha. Eu coloquei publicidade. Duas vezes. Eu coloquei essas tags aqui. E, gente. Viralizou, gente. 32 curtidas o vídeo pegou. E 252 visualizações. Esse outro aqui. Né? Que eu entrei já em outro tema. Eu coloquei a opção publicidade. Acho que três vezes ou mais. Foi quatro vezes, gente. Quatro vezes. E ele viralizou. Pegou 24 curtidas. 262 visualizações. E esse último aqui, gente. Viralizou. Tipo. Ficou um total de todos. Tá. Mas o que foi que você colocou, Joana? Eu coloquei, gente. Uma publicidade. Só coloquei um. Tipo. Uma hashtag de publicidade mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pegou 36 comentários. E 81 curtidas. Eu coloquei, no caso. Duas. Duas hashtags de publicidade. Mas, de um jeito. Ele bombou, gente. Eu lia muita gente comentando. Sabe? Interagindo. Enfim, gente. Seu vídeo vai pra fora dessas pessoas. De todas as pessoas. E, tipo. Vai bombar, sabe, gente? Muitas pessoas vão pegar as curtidas. E se seu vídeo for realmente interessante. Muita gente vai comentar. Muita gente vai fazer tudo bonitinho. Por exemplo. Aqui foi, tipo. Uma interação. Para qual time você torce. Sabe, gente? E, tipo assim. Bombou. Não é sobre áudio. Nem nada, gente. É sobre, realmente. Essa tag. Essa hashtag aqui. E agora eu vou dar algumas dicas pra vocês. Tá bom? Bom, gente. A primeira dica. É quando você for postar o seu vídeo. Você, assim. Não ser muito ativo. Não precisa você ser ativo. Na sua conta do TikTok. Sabe, gente? Não adianta muita coisa você ser ativo. Porque, assim. Nesse último vídeo aqui, gente. Eu postei 2 do 4. No caso, dia 4 do 2. É, gente. Dia 4 do 2. E eu só fui postar o outro há um dia, gente. Entendeu? Tipo assim. Foi 4 do 2. Entendeu, gente? Mês passado. Tipo. Não precisa você ser ativo. Ele vai bombar. Você precisa ationar essa tag. Outra opção bem legal pra você ver tudo bonitinho. É você vir aqui nos 3 pontinhos. No caso, nessas 3 barras aqui. E se o seu for ativado, né? Atualizado. Você vai clicar aqui em ferramentas do criador. E quando você clicar aqui. Você vai ativar a opção perguntas e respostas. Então, você vai clicar aqui em perguntas e respostas. Então, você clicar aqui. Você vai... Você... Tipo assim. Você vai ativar. Como o meu já tá ativado. Eu não preciso ativar. Daí vai aparecer essa parte aqui. Que vai aparecer a opção perguntas e respostas. E quando você ativar. Automaticamente aqui vai ficar assim. Muito bonitinho. Que você vai conseguir, gente. Ver... Tá vendo? Ver mais. Mais dados sobre o seu vídeo. Tipo assim. Se ele bombou. Horário. Dia. Tudo bonitinho. Gente. Tudo certinho do seu vídeo. Enfim, gente. Essas dicas são infalíveis, gente. Essa dica é infalível. Muita gente já falou sobre isso. E eu aprendi esse método aqui no TikTok. Que foi na minha outra conta. Que tipo assim. Foi há muito tempo atrás. Entendeu, gente? Foi há muito tempo atrás. Eu utilizei esse método em outra conta. Pra fazer... Pra poder fazer o processo tudo bonitinho. Mas enfim, gente. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Eu vou mostrar tudo sobre o seu vídeo. Total de visualizações. Dados desse... Dados desde... Dados desde o tempo da publicação. 4 de março. Gente. Eu postei isso aqui. 4 de março. Hoje é dia 6 de março. Tipo assim. Em dois dias ele bombou, gente. Em dois dias. Que pegou 721 visualizações. 81 curtidas. E 36 comentários. Não pegou 0 isso aqui. Mas enfim. E pegou aqui. Os dados foram atualizados. Olha só. Enfim, gente. Pegou tudo isso aqui, ó. Ter o tempo de reprodução total. Tudo isso aqui. Você consegue ver. E ver quanto que seu... Nossa, gente. Pessoas de Portugal viram isso aqui, gente. Nossa Senhora, gente. Pessoas do Brasil, Portugal, México. Viram meu pai do céu. Enfim. Agora eu vou dar a segunda outra dica pra vocês. No caso. Não sei quantas dicas são. Que é você entrar em duas contas. Tipo assim. Se você tem duas contas aqui no TikTok. Você entra na sua outra conta. Vai no seu vídeo. Tipo, você entra no seu vídeo. Você vai clicar naquelas três negócios aqui. E vai copiar o link, gente. Quanto mais você copiar o link. Mais aí bombar, sabe, gente. Porque assim. Você vai copiar o seu link. Vai aparecer aquela opção de link copiado, né. E se, tipo assim. Se você entrar naquela conta. E seu vídeo aparecer aqui na For You. Por exemplo. Deixa eu entrar aqui na minha For You. Olha só, gente. Deixa eu entrar aqui na minha For You. Você vai clicar aqui. E se você entrar. E tipo assim. Aqui aparece o seu vídeo. Você clica em republicar, gente. Que deve... Tipo assim. Vai bombar super. Seu vídeo sempre, sabe, gente. Ele vai bombar. Bombar e bombar. Sabe, gente. Enfim. E é assim. É muito bom, gente. Essas dicas. Elas super funcionam. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Assim, as dicas são infalíveis. Um beijo, gente. Ignorem o vídeo longo. Mas enfim. Foram dicas realmente que importam. E que vai fazer seu vídeo bombar. Um beijo. E tchau.